Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. Os candidatos interessados em realizar o concurso vestibular 2014 EAD da Universidade Aberta do Brasil, UFSM, para o curso de Espanhol Licenciatura, devem ficar atentos, pois hoje encerram as inscrições. Estão sendo oferecidas 50 vagas distribuídas nos Polos de Encantados e Tio Hugo. O concurso será realizado no dia 13 de abril de 2014 com início às 9 horas da manhã. A taxa de inscrição é de R$ 75,00, podendo ser paga em qualquer agência bancária ou casa lotérica até amanhã. O marco civil da internet foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora só precisa passar pelo Senado para definitivamente sair do papel. O projeto, que tramita há mais de 10 anos, determina os direitos e responsabilidade dos internautas brasileiros e dos provedores de internet e serviços online. No dia 25 de março, o projeto de lei do marco civil da internet foi aprovado pela Câmara de Deputados. O projeto surgiu primeiramente como uma proteção à privacidade dos usuários. O marco civil é uma iniciativa que surgiu em 2009 e ele visa regular o que são os direitos e o que são os deveres dos usuários na internet no Brasil. Ele é de extrema importância porque até hoje a internet é uma terra sem lei. Então você não tem quem responsabilizar, você pode fazer qualquer coisa, você pode cometer crimes e a chance que você seja preso depois, por exemplo, é mínima. Ou se você sofreu algum crime, a chance que você encontre o culpado, que você consiga punir esse culpado também é mínima. Por quê? Porque não existe uma política de como esses dados são armazenados, de quem armazena esses dados, de quem pode requisitar esses dados. Na verdade, a Constituição prevê, no artigo 5º, a tutela dos direitos fundamentais, em especial aqui que nos interessa, porque são matérias que o marco civil acaba retomando. Ela trata da intimidade, da privacidade, da imagem, da proteção da imagem, do sigilo das comunicações. Esses são pontos centrais que hoje têm desafiado os operadores jurídicos quando se trata de internet. A Constituição não fala especificamente na internet, ela traz uma proteção ampla. Cabe, portanto, depois, à medida que os problemas vão surgindo, a legislação infraconstitucional dar conta, responder a esses problemas. Na verdade, eu acredito que é um tema que interessa a todos. Então, todos, como cidadãos, estamos envolvidos, sendo internautas ou não, porque o que se percebe é que, tanto a questão de empregos, o trabalho tanto formal quanto não, a educação, as interações sociais, a participação política, hoje, ela passa muito pelo uso da internet. Então, é um tema que interessa a todos e que acho que a sociedade precisa se envolver, se apropriar dele e se apropriar dessa discussão também, acompanhar a discussão em torno do marco civil da internet. A internet é uma das formas mais populares de comunicação no mundo. Hoje, no Brasil, são considerados usuários 80 milhões de pessoas, quase metade da população do país. A professora Sandra Rubia da Silva explica o que poderia acontecer se o marco civil não fosse aprovado. Se o marco civil não for aprovado, as alterações tendem a ser muito profundas, né? E essas alterações, elas são mais marcadas pela influência das empresas de telecomunicação que não querem a aprovação do marco civil, porque pretendem ganhar muito dinheiro, estabelecendo, fazendo com que a internet se torne algo parecido com o que é hoje a TV a cabo, né? E também os pacotes para telefonia celular. Então, diferentes modalidades de acesso, diferentes preços e, logicamente, aquele que tiver mais condição econômica vai ter acesso a pacotes que tenham mais facilidades, né? Os usuários estão tranquilos com a aprovação, pois garantiram uma internet livre e culturalmente diversificada. Vamos agora à previsão do tempo para hoje, amanhã, com a Vitória Londra. Bom dia, Vitória! Bom dia, Jair! A previsão para hoje é que tenhamos um dia parcialmente nublado aqui em Santa Maria. O sol pode aparecer, mas sempre acompanhado de nuvens. Apesar do tempo fechado, hoje há uma probabilidade de apenas 5% de chuva. A temperatura agora, aqui no campus, é de aproximadamente 25 graus. A máxima para esta segunda-feira é de 32 graus e a mínima de 20. Amanhã, há previsão de pancadas de chuva pela tarde e a temperatura deve seguir variando entre os 20 e 32 graus. Vitória Londra com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Vitória! O curso Ciências Econômicas do FSM Campos de Palmeiras das Missões recebeu nota 5 do INEP, Instituto Nacional de Institutos de Pesquisa do Ministério da Educação. O curso apresenta um perfil excelente de qualidade, sendo reconhecido com essa nota máxima aí, né? E segundo o coordenador do curso, o professor Dr. Olívio Alberto Teixeira, o resultado da Comissão da Avaliação expressa o empenho à dedicação dos docentes, discentes e técnicos administrativos e encoraja a todos a continuar trabalhando com afinco para a melhoria constante destes indicadores. Seguimos para mais um breve intervalo, voltamos logo mais com mais notícias aqui no Jornal da UFSM.